Olha que eu encontrei aqui, Galdino, no balneário da fazendinha, da nova fazendinha aí pra você. A sua opinião desse lugar? Porra, meu amigo, 100%, 100%, né? Tudo bonito, tá muito legal, bacana. Quem viu, quem vê, né? É só vir aqui e aproveitar as delícias aqui da nossa fazendinha. O que tá vem mudando pra melhor, cada dia que passa, né? Cada dia que passa, cada dia que passa tá ficando melhor, graças a Deus, tá aí tudo bacana. Tudo bem, aquele abraço. Pergunta a opinião dele aqui, ele ajuda algum? Aqui, meu amigo, e a sua opinião aqui da fazendinha. É, falando aqui com o pessoal da AcheTV, né? Rapaz aqui, tudo de bom, entendeu? A Macapá precisava desse espaço aqui, entendeu? E o ambiente tá de parabéns aqui, muito legal. Banistas aqui tão aproveitando demais, né? Pegou a opinião dela ali, por favor? A sua opinião aqui do novo balneário da fazendinha? Isso aí, meu amor. Tá legal, tá legal. Mas o seu nome? Cleide. Cleide, bacana.